Olá rapaziada, começando esse vídeo de hoje, eu quero estar falando para vocês hoje que a gente vai trabalhar hoje neste vídeo sobre o sistema de arrefecimento desse Gol Quadrado, CHT esse carro como vocês sabem, ele era 1.0 e a gente fez a retífica nele, passamos ele para 1.6 eu fiz isso em 2012, na época eu não tinha conhecimento, tinha poucos anos que eu tinha pegado o Gol e hoje eu vou estar explicando para vocês um assunto que muita gente me cobra no canal que é essa luz aqui da, essa luz de cima aqui, que fica acesa galera, então acompanhe esse vídeo aí, vou estar explicando um geral sobre o sistema de arrefecimento desse Gol Quadrado e muitas dúvidas que as pessoas têm, o que está apresentando agora neste Gol estou aqui parado, então eu vou iniciar esse vídeo e vou estar falando para vocês o que acontece sobre essa luz acesa é um vídeo que vai ser longo, mas vai servir para muitas pessoas sobre o que é essa lâmpada que fica acesa que é essa de cima, aliás essa aqui, perdão, da temperatura, isso aqui é de óleo e isso aqui é da temperatura então se inscreva no canal aí, deixa o joinha para fortalecer esse vídeo se inscreva, aí tem um sino galera, você marca o sino de todas as notificações que assim que eu colocar o conteúdo vocês vão receber a notificação de novo vídeo aqui do canal Alto Velozes como eu falei vai ser um vídeo muito grande, então prepare aí, pode assistir várias vezes se você quiser eu vou estar informando vocês todo o conjunto do sistema de arrefecimento desse Gol Quadrado que é um carro que é um sistema ainda daquele tempo mais antigo, como vocês sabem o Gol Quadrado é um carro já antigo, não é um carro atual, então ele possui algumas observações que a gente vai estar falando aqui, como por exemplo, temos aí a válvula termostática temos aí também o sensor do radiador, temos também o sensor de dar temperatura temos também fiação, ventoinha, então é um vídeo hoje muito completo, vou estar explicando para vocês tudo que já rolou nesse Gol Quadrado e talvez o que eu já fiz aqui para resolver algumas situações possa servir para vocês também, beleza? Então vamos aí ao vídeo, vou estar tirando ali o cebolão do radiador e vou estar mostrando para vocês o que aconteceu, vocês vão observar lá e vou estar falando aí para vocês Fala rapaziada, Derivaldo Leão começando mais um vídeo E aí galera, hoje deu ruim, né? O sensor de temperatura, galera, venceu a junta aqui do radiador o sensor da temperatura, né? Que fica ali, que liga o fio da ventoinha a situação está bem feia, então vou estar vendo se eu consigo recuperar isso aqui ou substituir por um novo, né? Mas eu creio que isso aqui está funcional é basta estar trocando aqui a junta, né? Eu vou ver o que eu posso estar resolvendo que ela venceu, você vê, quebrou, aí estava pingando, né? O tempo todo aí eu tirei lá fora para eu me conferir e realmente está muito precário nessa situação eu acho que eu vou estar comprando logo uma nova aí já melhora 100% não precisa ir o barro que está nesse sensor, né? isso aqui é o uso do não aditivo, né? E acaba criando esses artritos e acaba prejudicando cada vez mais, né? O gol quadrado, né? isso aqui viajando com isso aqui vazando é problema, né? então pode ser que estoure, né? E aí fica pior então, isso aqui é barato, né? Deve ser uns 58 reais, uns 60, uns 75 isso está bem zoado, né? Bem feio e nem sei que numeração é ele aqui, deixa eu só ver se consigo ver aqui acho que nem vai ter, galera vou conferir direitinho, né? e vou ver aqui se eu consigo resolver isso aqui limpando ele e tal, para ver ver se eu faço uma junta aqui beleza? Já retorno com vocês aí, para ver se deu certo uma situação bem feio, né? então é isso, mas o gol quadrado sempre apresenta esse probleminha mas isso é coisa simples, né? Não é coisa de se preocupar não, tá? só trocar, já era rapaziada, dando continuidade aqui ao nosso vídeo eu peguei, coloquei aqui a parte abaixo do radiador fiz uma junta, né? porque limpei o cebolão e aí eu fiz uma junta com esse material aqui que é a junta de papel, tá? eu recortei aproveitei um pedaço desse papel da caixinha de vela de ignição e fiz uma com a junta antiga, né? coloquei as laterais fiz uma junta, né? através desses dois materiais aqui que são papel ficou apenas, galera, pingando, né? mas não ficou assim vazando como estava, né? anteriormente apenas ficou tendo só alguns pingos tá? não tem jeito aí foi esvaziada toda a água do sistema hoje já é outro dia, né? aí eu já consegui rodar com o carro, não é? tá tudo certinho fiz a ligação das ventoinhas e tal tá tudo certo e aqui, galera quero mostrar pra vocês que no meu sistema de arrefecimento, galera eu não tenho aquela tubulação de é... daquele cano, vocês lembram? que eu tinha aqui aquele o cano do cavalete da bomba d'água, né? que entrava aqui naquela mangueira feito U, né? eu tirei aquele cano porque ele acabou não usando o aditivo no sistema então eu fiz o que? eu passei, galera uma mangueira direta pra ter a bomba d'água que entra aqui, ó essa mangueira aqui ela entra na bomba d'água no caso ela vem entre as polias, né? seria essa mangueira tá? ela fica aqui e aí ela não não pode pegar na polia pra não rasgar isso aí vai dar vai vazar no caso a água é... então tá acontecendo o que? olha tá acontecendo o que? foi trocado isso aí esse... todo esse sistema pra poder facilitar porque toda vez aquele cano começava a vazar e um detalhe agora galera que eu tô já observando aqui eu acabei de chegar aqui da casa de um parente aqui essa tampa começou a vazar galera eu gravando o vídeo olha começou a vazar e aqui também começou a sair água isso aí dá pra vocês observar tá começando a merejar um pouquinho de água isso aqui vou estar de olho nisso aqui e vou aproveitar galera vou estar correndo atrás de trocar essa parte dessa tubulação completa da bomba d'água no caso seria a carcaça aí já a bomba d'água é nova vou ver se eu consigo tirar e aí fazer a vedação né pra fazer uma troca boa vou estar comprando no mercado livre né logo logo pra poder sanar esses problemas aí é e um detalhe muito importante também que temos que olhar no sistema de arrefecimento seria sempre galera a tampa né essa tampa ela tem uma pressão que embara né então ela ela tem ela não precisa ser apertada totalmente não ela tem uma válvula nessa válvula ela faz a a vedação correta quando esfria ela mesmo é saia né aquele ar então ela tem uma válvula que isso facilita bastante a nossa o nosso sistema do do motor CHT levamos a todos que eu estou usando aqui no momento galera somente água de torneira tá mas não tá sujo eu lavei todo o sistema esses dias tá uma água que tá assim um pouquinho claro né ela tá assim meio amarelada mas não aliás mas não tá tão né escura como tava antigamente tá esse sistema eu vou tá dando uma limpeza nele né eu fiquei de receber uns produtos aí do 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 não recebi tá demora muito né por ser um produto demorou muito por ser um produto internacional mas assim que eu receber a gente vai tá fazendo essa limpeza aí preventiva no sistema de arrefecimento tá eu limpei todo o sistema tirei aqui as mangueiras fiz toda a avaliação né pra ver se tá se tá competindo né com o motor chp ou seja a temperatura né essa válvula termostática dele também quando eu comprar aqui o kit eu já vou pedir já uma válvula nova o cebolão do radiador também e também um radiador novo né para o sistema da do arrefecimento quanto melhor você aprimora isso aqui mais economia de combustível você vai ter porque um carro muito aquecendo você vai ter algumas certas vamos dizer um certo gasto né com combustível nesse motor chp então pra você que quer ter um carburador econômico né prepare primeiro todo o sistema do arrefecimento isso é muito importante que um sistema estando em dias né com o processo né da ventoinha trabalhando né facilita muito né você ter uma alta economia de combustível caso você não dê atenção a esse sistema de arrefecimento o seu carro trinca a junta de cabeçote né ou seja queima a junta de cabeçote trinca o cabeçote então galera manter sempre o carro frio é uma recomendação aqui do canal alto veloz tá meu carro sempre preocupo com isso assim não que não precisa entendeu o recomendado seria ter o aditivo mas como você usa água de torneira você tem que verificar sempre assim se o sistema tá em dias né se tá trabalhando certinho se não tem alguma obstrução né desse bico por exemplo de reservatório tá se não tem obstrução aqui no bico dessa mangueira de retorno tá se as mangueiras estão encaixadas corretamente você não pode inverter nenhuma mangueira né ao contrário por exemplo aqui na bomba de combustível para que você não vamos combustível na bomba d'água para você não ter um reverso do arrefecimento tá continuando galera bora falar agora um pouco sobre dissipador esse aqui vocês olharem ele tá com obstrução vocês podem notar este radiador galera ele sofreu muito por conta da instalação aqui do sistema do kit gás e as vezes não colocar o pessoal acabava amassando todo dissipador do radiador todo o conjunto desse aqui é como se fosse aquele dissipador de computador não sei se você já viu dissipador de computador que fica o cooler depois tem ali o processador e tal tá e aí você vê que tem uma peça de alumínio então o radiador galera é tipo isso aqui então essas obstruções às vezes esquenta né porque não tem a passagem de ar tá as vezes a ventolina trabalha porém o processo de ar não tá de acordo com o que tem que ser porque há obstruções como aqui tá fechado essas partes totalmente fechadas quer dizer vamos dizer no popular arrombaram o radiador você vê que quando a peça do kit gás ficava aqui na instalação galera eles passavam arranhando entendeu não dá dava para colocar pela frente da grade mas a ignorância do povo né vamos dizer assim tentava instalar por aqui por aqui cima aí quando como a peça é grande no colocar encaixava aqui aí saia rasgando tudo as vezes quando tirava batia você vê esse buraco aqui ó então foi fechando fechando dissipador foi fechando fechando isso aqui geralmente gera um artrito né de calor e consequentemente está prejudicando sim é o o quadrado eu tenho que providenciar um radiador para esse o quadrado para evitar essas temperaturas altas eu sinto que esse carro ele aquece um pouco tá mas quando eu sou um cara que já estou mais ligado nessa situação eu já sei que é por conta dessa certeza que é por conta dessa fechada do dissipador do radiador então não dê bobeira tá não dê essa deixa amassar o radiador quando alguém for manusear ele ou precisar tirar você mesmo tem que ter cuidado para não obstruir essas passagens né você vê que cada ponto desse aqui tem uma passagem de água né ou seja e ela precisa ser refrigerada tanto pela ventoinha quanto pelo vento que entra na parte da grade aqui do gol quadrado tá então você vê que ele é um radiador que fica muito próximo aqui a essa parte então toda a ventilação galera pega diretamente nele tá quando a gente vai acelerar acelerando nas estradas né e aí e também entra a ventilação por baixo né nessa parte aqui do do gol quadrado aí em caso aqui ó nessa parte aí né então ele pega nessa parte aí ele pega né também de acordo com o vento que vem então se tiver qualquer obstrução galera você vai ter um aquecimento né nesse motor CHT então aquecer o motor CHT gera esses artritos ruins né porque vai causar como eu falei um alto consumo de combustível talvez você tenha com o carro gastão demais já fez regulou já trocou bobina cabo de vela e às vezes deixou passar despercebido o sistema do arrefecimento às vezes o carro meu carro tá aquecendo e tá consumindo bastante combustível então você tem que verificar isso aí galera então não só todo o conjunto como eu falo todo o conjunto do motor CHT ele necessariamente ele precisa de estar uniforme né ou seja todo o conjunto de todo o sistema seja linha de combustível seja o arrefecimento passar de ar no caso filtro de ar mistura de ar e combustível tudo tem que ser padronizado galera velas novas cabos e ponto de emissão então é um conjunto assim que um é dependente do outro se um falha vai funcionar o carro vai vai andar vai mas vai ter alguma instabilidade algum consumo então isso é muito importante que você venha a corrigir todos os problemas às vezes não deu pra resolver esse mês se você por exemplo tá trabalhando vai deixar pra fazer uma revisão no próximo mês você tem que andar com um cuidado uma certa verificação frequente entendeu se você deixar sempre ah eu vou vou andar assim quando der eu faço o serviço mas andar forçando não olhando o nível de água não olhando o nível de óleo então isso o sistema de arrefecimento ele judia bastante do carro principalmente junta de cabeçote e também trinca no cabeçote então às vezes se deixar isso aquecer muito vai trazer uma consequência grave que o que iria ser mais barato pra você vai ficar mais caro e vai trazer um prejuízo maior pra você fazer uma retícula trocar uma junta vai ter que levar o carro com a oficina enfim então galera cuidado com o sistema de arrefecimento não dê não deixa passar despercebido é como eu sempre falei o meu tá com esse vazamento eu não encontrei aqui o cebolão no radiador nas lojas aqui da minha cidade estavam em falta o pessoal comprou e acabou e agora estou acordando de chegar tá qualquer coisa eu vou estar pedindo no mercado livre que aqui pra mim chega muito rápido através desse novo esquema que tem agora que é o mercado livre full e de repente a gente compra 3, 4 dias e a gente recebe então é bastante rápido como eu tenho já algum conhecimento e tal sei o que está acontecendo e já estou ciente do que está se passando aqui no motor CHT então não deixe passar despercebido porque se você deixar por exemplo todo o motor CHT esquentar esquentando demais enfim como eu falei vai dar pra homenagem do cabeçote e tal e o cabeçote pode estar trincando pode dar um ressecamento na bomba d'água também na junta onde fica a bomba d'água e isso vai consequentemente vai trazer vazamentos e aí galera quando você parar o carro ele está morno isso é bom a gente sabe que esquenta muito mas quando for vamos dizer caindo a temperatura às vezes vai ajudar você manter combustível no carburador se aquecer muito o carburador vai evaporar a gasolina que fica os dutos se estiver muito quente vai acabar evaporando a gasolina vai trazer consequências também vai consumir mais combustível devido ao aquecimento do motor e também aquecendo o carburador você vê eu cheguei agora parei meu carburador está frio isso indica que o sistema está funcionando está tudo ok não está quente quando você para o carro e viu que o carburador está esquentando você tem que correr atrás disso para poder resolver e sempre ver se a vento está acionando para que você evite desgastes prematuros também no motor cht então são várias dicas são várias funções que a gente passa para vocês informações que é para ajudar vocês de alguma forma voltando aqui galera mas com o conteúdo eu quero deixar também essa dica importante para você ainda sobre o sistema de arrefecimento praticamente é um curso completo é demorado porque eu quero explicar bastante coisa para vocês quando você liga todas as mangueiras é necessário que você aperte aperte bastante todos os itens do arrefecimento d'água isso aqui não pode ficar folgado nenhum nenhuma mangueira do sistema de arrefecimento porque na linha de combustível não há pressão porque é feito todo o controle do sistema e aí se der qualquer pressão o desborbulhador ele é responsável de sair toda a pressão retornando para o tanque nessa mangueira principal aqui eu tenho toda a pressão que der no carburador o excesso de gasolina que sobra o desborbulhador ele retorna para o tanque eu já até falei desse conteúdo aqui no canal então a linha de combustível você pode acelerar você pode andar em alta velocidade que todo o conjunto em si ele trabalha devolvendo aí o retorno para o tanque então não há pressão na linha de combustível muita gente me criticou no começo essas mangueiras que era ruim mas elas é assim elas começam a secar ou seja ela começa a ressecar mas ela é durável sim eu uso ela mas eu não vou confiar eu vou estar substituindo ela por outras da Tecalon então o sistema de arrefecimento não é igual o sistema de combustível porque aqui há uma pressão porque existe uma bomba que trabalha a todo momento com a polia com a correda polia então todo o conjunto a água trabalha circula trabalha circula então aquilo cria uma pressão porque isso esquenta muito e a gasolina não esquenta a gasolina apenas faz a queima de combustão aqui nesse motor CHT então é diferente se você tem um sistema de água não facilite não deixe que venha voltando aqui não deixe que o sistema venha a causar folga nas mangueiras porque se sair você vai vai estourar alguma mangueira dessa e vai dar ruim então tem que apertar bastante para que você possa ver possa ter segurança quando você for viajar ou acelerar por exemplo a 120 a 130 é que depende de pessoas e que anda muito às vezes corre muito né 150 eu preciso andar rápido preciso fazer uma viagem rápida então você tem que estar com as mangueiras todas bem parafusadas bem corrigidas né e se tiver umas mangueiras muito velhas antigas demais galera eu recomendo substituir essas minhas aqui foram trocadas você vê que são bem flexíveis né mangueiras aí muito boas foram trocadas por mangueiras novas aqui foi um corte que é do sistema de divisão que era do sistema do kit gás né aqui foi cortado né ele encaixava aqui um T que levava água para resfriar e aquecer no caso o sistema do gás por isso que tem esse corte aqui mas aqui foi vedado com cano de aço né então não tem problema nenhum é integrado aqui daqui desse tamanho até aqui então tá bem feito bem estruturado com duas abraçadeiras bem firme né pra não soltar se soltar tô dentro d'água né então é isso aí galera então esse é o conjunto todo do sistema né e ficar ligado também no sistema de conexões né é do sistema de ventoinha tá sistema de ventoinha galera você tem que ficar atento também que às vezes dá uma queima do fusível e aí não aciona a ventoinha tá se não acionar a ventoinha você vai aquecer o sistema do arrefecimento e isso vai como eu falo né causar queima de junta do cabeçote né ou seja trincar o cabeçote devido a alta temperatura e também essa tampa ela vai começar a vazar muito líquido então ela pela pressão dela ela não vai suportar e ela vai acabar vazando líquido nas laterais esse aqui mesmo do meu que foi porque ela não acionou ela tava com mal contato e acabou vazando o líquido você vê que ficou amarelado aqui na ponta do do reservatório então tenha cuidado pra não passar essa pressão sem a ventoinha que se a pressão também não só dá aqui se a ventoinha não armar se a ventoinha não armar ela não dá pressão se deu pressão a ventoinha não tá armando o cebolão também faz a mesma coisa esse chicote esse aqui é do do motor né da ventoinha do ventilador né como vocês preferem chamar que seria essa aqui né é e também a fiação da ventoinha que seria aí o negativo a parte negativa preto e vermelho negativo e vermelho positivo então você tem que ficar atento também aos terminais às vezes você passa ali numa poça d'água ou tá chovendo e aí agora o circuito né dos conectores lá abaixo né acaba criando um uma crosta né ou seja uma mal conexão né ou seja um mau contato e não vai acionar o comando não vai o cebolão não ou seja o sensor não vai receber o comando que tá na hora de abrir não vai jogar para ventoinha então aí vai dar uma falta de conexão não vai acionar ventoinha vai esquentar muito então você tem que sempre limpar os terminais recolocar os conectores tá é só pegar uma lixa né d'água tirar o cebolão se você quiser faça uma limpeza bem limpa e se possível fazer uma vedação com fita isolante né ou colocar outro material de sua preferência para tampar para que isso não venha molhar né e causar aquele aquele ferrugem aquela zinabre né no sensor da temperatura que se o sensor não estiver funcionando vai aquecer também o sistema isso vai trazer consequências também que vai judiar do motor CHT e todo o conjunto do arrefecimento né detalhe muito importante galera que já aconteceu comigo né ainda sobre o sistema de arrefecimento é que quando né o sistema não aciona ventoinha e o carro aquece muito tem uma junta galera nessa parte aqui ó do coletor de admissão que vai vazar água aí eu e na época eu paguei 130 para poder comprar a junta e também trocar né essa parte aqui que estava vazando água nesses dutos aqui desse motor CHT então aqui se vocês olharem tem tipo uma junta do coletor de admissão então nela estava vazando água por ela eu lembro que eu paguei 130 já com a junta o cara trocou para mim ela permanece até hoje né foi uma junta muito boa né aí se vocês olharem aqui tá vendo que esse corte aqui ó tá vendo que tem um um alto relevo aqui ó é uma junta né do sistema do coletor de admissão então por ele estava vazando água eu cheguei em casa escutei um barulho o motor aqueceu né e eu sentia que ele tem chiando né aqueles barulhos de chiato sabe como da água borbulha né aquela coisa tipo queimando e aquele cheiro é água vazando aqui ó aquele espirro né nessa parte aqui e quando batia no casco do motor que estava quente ele acabava chiando né aquele barulho eu achei estranho eu falei ué que isso quando eu vi estava com esse vazamento só que assim se eu parasse o carro e saísse como estava quente ele secava e aí eu não ia perceber que estava vazando entendeu então por isso que você tem que ficar atento quando chegar com o motor como esses carros é mais antigos né é sempre bom você fez uma viagem muito longa foi para outra cidade você para o carro abre o capô né e veja se não tem algum vazamento se não deu algum problema na linha de combustível na linha do sistema do arrefecimento isso ajuda a galera a você a identificar rapidamente ali se o motor chegou tranquilo se está suave se está funcionando certinho aí você antes de desligar o carro você vem abre o capô deixa lá no ponto morto e abre o capô verifica tudo certinho fecha e pronto aí você vai evitar muita coisa na volta da viagem ou na volta para casa caso você não olhe você pode viajar com o carracinho lá na frente pode vazar todo o líquido você não perceber o carro aquecer e aí já era você vai ter que ser levado pelo chamar um guincho vai gerar custo e assim por diante então pessoal esse vídeo ficou um pouco longo mas foi uma explicação geral sobre o sistema do arrefecimento porque tendo um vazamento e você não for viajar muito para longe normal você pode rodar de boa ou se você for viajar vai sempre controlando parando verificando e assim por diante aí vai naquela naquela vice-versa vai verifica segue a viagem vai até você chegar e arrumar isso aí mas não fique forçando muito que isso pode dar ruim tipo assim ventilador não acionando mangueira soltando vai dar problema eu tenho certeza que isso vai causar um sério problema na junta de cabeçote trinca de cabeçote aí isso vai pode entrar queimando o cabeçote vai cair água no em todo o sistema dos pistões vai travar enfim pode até chegar risco de bater até o motor se a HTU seja fundir o cabeçote tem isso também então gera consequências graves sem o sistema de arrefecimento espero ter ajudado vocês eu recomendava aqui nesses motores galera a gente que não usa mas seria o líquido de arrefecimento próprio de motor e o aditivo ideal para o motor CHT então fazendo toda essa conclusão quero agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até o final ficou um vídeo longo mas é de suma importância alertar vocês sobre esses assuntos para que vocês fiquem atentos ao seu veículo valendo também não só para o motor CHT mas como motor AP entre outros motores o sistema de arrefecimento é importante você sempre estar deixando ele o mais frio possível a gente sabe que esquenta não precisa mais deixar padrão a temperatura padrão dos motores para não ter problemas sérios futuramente ou antes de causar uma consequência grave e você ter um sério prejuízo financeiro devido a não verificação do sistema de arrefecimento foi um vídeo longo espero que vocês tenham compreendido essa informação que eu quero passar para vocês porque o sistema de arrefecimento é muito importante você verificar você vai ter um alto consumo de combustível se não verificar direitinho você tem que manter sempre o seu sistema frio para que você possa trazer longa durabilidade no motor CHT ou seja no motor AP e fare e também vários outros modelos de carro que se esquece esse vídeo que eu faço não necessariamente seria para o motor CHT mas sim todo o conjunto de motores em geral de qualquer marca de qualquer indústria automobilística eu tive vocês sabem que eu tive um palio fare ele tem um selo na lateral da polia e estava vazando por ele e o carro começava a aquecer muito eu caçava esse vazamento e não achava então o que eu fiz não deixei passar em branco então eu já fui lá na oficina falei com o cara que eu já ia trocar as correias da polia do palio e eu já aproveitei já fiz o conjunto completo e aí quando ele abriu e tirou as polia estava lá o selo do motor fire quebrado ou seja já tinha vencido o não uso do aditivo aquela ferrugem acabou furando o selo com uma tampinha prata tipo assim cromada não sei como é que fala e aí trocou o selo e resolveu 100% o vazamento da água todo dia que eu acordava que eu ia verificar o nível de água baixando baixando e era ali pelo selo do motor fire então esse conjunto de sistema de arrefecimento você tem que ficar atento não só no motor CHT mas demais motores também que você tenha então um grande abraço muito obrigado a todos que me acompanharam que assistiram o vídeo até o final se inscreva ativa o sino da notificação esse meu que está sob controle eu sei o que eu faço o que está acontecendo o que eu vou comprar agora só o sensor é porque no radiador tem aquele sensor aqui na Bahia a gente chama cebolão do radiador não sei se outros estados é dessa forma mas é isso que a gente fala aqui cebolão do radiador outros falam sensor do radiador medidor de radiador então varia de cada cidade cada estado do Brasil mas é isso aí galera valeu até o próximo vídeo um grande abraço se inscreva e ativa o sino vamos juntos e ativa o sino e ativa o sino